A área de contabilidade, que antes era dominada só por homens, ganhou a adesão de mais de 85 mil mulheres nos últimos 10 anos. Hoje, elas ocupam quase metade das vagas do mercado de trabalho. Esse crescimento foi um dos assuntos discutidos no encontro sobre contabilidade, realizado aqui em Campina Grande. Confira a reportagem de Cláudia Gomes. Antigamente, o contador era associado à figura masculina, mas a cara desse profissional tem mudado. Nos últimos 10 anos, mais de 85 mil mulheres ingressaram na profissão na Paraíba. Rale é contadora há 23 anos e o escritório onde trabalha em João Pessoa, só há mulheres trabalhando. A contabilidade antigamente tinha mais homens, mas acho que era porque o universo da mulher ainda não tinha descoberto. Mas ele é muito bem receptivo. Nós hoje tramitamos tanto o homem como a mulher, que um complementa o outro. Hoje, elas ocupam quase metade das vagas no mercado de trabalho. Na Paraíba, são cerca de 6 mil profissionais, sendo que 43% são mulheres. A mulher, ela trouxe um brilho a mais à contabilidade, uma diferença a mais, acho que um quê também a mais. Até de atendimento ao cliente, ao gestor, ele trouxe um brilho, trouxe um diferencial muito grande no atendimento. De como tratar o cliente, de como passar por certas dificuldades com o cliente. A gente sabe lidar melhor. Nós somos muito detalhistas, observadoras. Então, isso ajuda muito nesse mundo contábil. Maria Constança foi a primeira mulher eleita presidente do Conselho Federal de Contabilidade na Bahia. E hoje ocupa o cargo de conselheira. Para ela, a tendência é que as mulheres se igualem aos homens na profissão, nos próximos 5 anos. Precisamos, sim, cada vez mais evidenciarmos o nosso trabalho, vencermos as nossas dificuldades e sabemos, sim, que podemos juntos fazer o melhor por uma classe tão nobre e justa como é a classe contábil brasileira, como é a profissão contábil. Cerca de 800 pessoas se reuniram em Campina Grande no encontro para discutir o ensino das ciências contábeis e o crescimento das mulheres no setor. A presença delas no ramo antes era vista com certo preconceito, que hoje tem sido vencido pela competência. Então, dessa forma, as mulheres estão aí, avançando.